Oi meus amores, iniciando mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai ensinar vocês a fazer um docinho de travessa, é isso mesmo. Então, bora lá! Para a sobremesa, estarei utilizando uma caixinha de leite condensado, uma colherzinha de margarina e vamos fazer o nosso creme, mexendo, mexendo até engrossar. Depois que o nosso creme estiver assim, ó, já... Igual um docinho mole, tá vendo? Molinho assim? Vou adicionar aos poucos 300ml de leite com 2 colheres de sopa de amido. Mas esse leite aqui que eu tô usando é leite em pó, por isso que ele tá um pouquinho grosso, tá? Aí, olha como é que ficou cremoso, muito bonito. Tá com uma consistência tipo de mousse, né Priscila? Isso aí. E tem que fazer desse jeitinho, tá? Que a gente ensinou, gente. Primeiro uma... Tipo um docinho mole e fazer todo esse processo. Com o leite em pó que vai dar essa textura. Isso. E essa receita fica muito cremosa e saboroso. Esse creminho de pavê tá na nossa família há muito tempo, né? Muitas gerações. E ele lembra muito um docinho, né? Com consistência assim. Isso. Só que mais de creme, né? Isso. Agora eu vou adicionar aqui, ó, uma caixinha de creme de leite pra não ficar muito doce. Isso tudo é o equilíbrio. É tudo o equilíbrio, meus amores. Para montagem, estarei utilizando aqui biscoitos, champanhe. Você pode utilizar também biscoito de maisena, tá? Isso. E aqui eu tenho 280 gramas de morango bem picadinho. E pra dar esse caldinho aqui, ó, tão vendo? Eu coloquei uma colher de sopa de açúcar pra soltar o suco e dar o sabor ao nosso pavê. E deixa quanto tempo, mais ou menos? É o tempo da gente fazer o nosso creme, entendeu? Muito fácil. Creme. Morango. Espalha bem, tá? Pra ficar bem uniforme. E não faltar em cada pedaço que a gente restaurar pra comer. Cada camadinha. Isso aí. Pode espalhar, tá? Não vai faltar o sabor, não. É assim mesmo. Vou colocar aqui agora os nossos biscoitos. Champanhe. Aqui no nosso docinho de travessa. Maravilhoso. Vou colocar assim, espaçado mesmo, tá? Não tem problema. Porque eu quero que ele fique bem cremoso. Isso mesmo. É assim mesmo, tá? Bem espaçado para ter a nossa cremosidade. E vamos cobrir. Chão, galcete. E vamos cobrir com creme e morango novamente. Olha que lindo está o nosso docinho de travessa. Olha essas camadas maravilhosas. Meu Deus do céu. Imagine o sabor. Eu vou finalizar agora a parte de cima com... Polvilhando leite. Leite em pó. Sobremesa finalizada. Vou cobrir com plástico filme. Colocar na geladeira para dar aquela gelada. E daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado dessa delícia. Isso mesmo. Nosso docinho de travessa. Vamos provar nosso docinho de travessa. Foi uma sobremesa especial. Que fizemos para um almoço completo. Música E aí pai, o que você achou do nosso docinho de travessa? Maravilhoso. Está muito gostoso, né? Muito bom. Ele já está no terceiro potinho de docinho. Terceiro não, segundo. Não aumenta não. Ah gente, como é aquela frase? Terceiro daqui a pouco. A gente aumenta, mas não inventa. Daqui a pouco. Olha só que delícia. Parece até um sorvete. Sorvete? Que isso, hein? Deixa eu ver. Deixa eu filmar aqui para o pessoal. Está muito bom isso aí, hein? Show! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar aquele super like. E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!